O Ministério Público Eleitoral entrou com uma representação contra o deputado federal Alfredo Nascimento do PR e o superintendente do DENIT, José Fábio Galvão. Eles são acusados de promoção pessoal em favor do pré-candidato Alfredo Nascimento por meio de publicações de vídeos em rede social, onde associam diretamente à figura do político a instalação de câmaras frigoríficas, distribuição gratuita de gelo aos pescadores e armazenamento de pescado em municípios do interior do Amazonas. A Procuradoria Eleitoral pediu a condenação deles e aplicação de multa no valor de R$ 165 mil a Alfredo Nascimento e R$ 16 mil a José Fábio Galvão. E a Prefeitura começou a fiscalizar os micro-ônibus executivos e alternativos. Aqueles veículos com mais de 10 anos de uso vão ser retirados de circulação. A ação começou pela rua Epaminondas, no centro da capital. Foi uma fiscalização. Todos os carros do transporte executivo que passaram por aqui nesta quinta-feira precisaram parar. Os fiscais checaram a documentação. Aqueles veículos com mais de 10 anos de uso tiveram o documento retido e os motoristas foram orientados a voltar para a base. Agora, os donos dos veículos precisam ir até a SMTU para resolver o problema. Tem um documento aí que foi proibido a gente renovar a frota, né? E a gente tentou diversas vezes renovar a frota. E foi nos dado uma ordem, a gente acata a ordem de que só no processo solicitatório a gente poderia trocar o veículo. Em 2014, foi como iniciou o processo e passou quatro anos e não foi feito o processo solicitatório. O superintendente da SMTU esclareceu. Em fevereiro de 2018, teve o cancelamento do processo solicitatório, que está desde 2014, foi cancelado. E nós iniciamos ontem, agora no meio de julho, após o trâmite administrativo, a formatação do projeto básico. Outra medida para melhorar o serviço é fiscalizar a conduta dos motoristas. Esse aqui, além de atrapalhar o trânsito, quase bate na motocicleta. Nem pedestres escapam, como mostra esse vídeo. Um acidente entre um micro-ônibus e uma motocicleta na faixa de pedestre deixou cinco pessoas machucadas. Eles não têm ponto certo. E quando acontece um tipo de colisão, eles se tornam agressivos. Saem, querem brigar, isso é um erro. Olha, um homem invadiu uma lan house no São Lázaro, zona sul de Manaus, e furtou aparelhos eletrônicos, bebidas e dinheiro. O detalhe é que ele estava sem roupa. É isso mesmo. Foi na madrugada de segunda-feira. É possível ver que o suspeito usou um pano e caixas para cobrir as câmaras que registraram parte da ação. Ele coloca os objetos dentro de uma mochila. O valor levado não foi divulgado. O criminoso que usou uma camisa para cobrir o rosto ainda não foi identificado. A polícia investiga esse caso. A seguir, por que idosos estão fora do grupo prioritário para tomar a vacina contra o sarampo? É o que você vê daqui a pouco. É o que você vê daqui a pouco.